Agora, você vai ver agora um caso impressionante. Eu quero que você aí de casa acompanhe junto comigo no Mundo Alerta. A imagem que eu vou te mostrar a partir de agora, olha só. A menina tá ali na ponte, de repente, ela é empurrada, gente, de uma altura de 18 metros. Mais ou menos, ali uma altura de 6 andares de um prédio. Mas como assim, Bugans? Um grupo de amigos, eles estavam num parque, nos Estados Unidos, fazendo um passeio. De repente, essa menina de 17 anos, ela tá ali pensando se ela vai saltar, se ela não vai saltar desse rio. Mas ela tá com medo, tão vendo? Ela fica ali balançando a mão, não sei se eu vou, se eu não vou. Aí uma outra jovem, a Taylor Smith, de 19 anos, ela simplesmente dá esse empurrão e atira a amiga desse alto aí, dessa ponte. Gente, imagina só se precisa de fazer uma brincadeira como essa, de total mau gosto. Essa menina, ela sofreu ferimentos graves. Isso aconteceu em agosto do ano passado. Mas, Bugans, é só agora que você tá passando. Mas sabe por quê? Agora saiu a condenação da amiga dela. Ela vai ficar dois dias na prisão e vai pagar uma multa de 300 dólares. Mais ou menos, aí, cerca de 1.800 reais. Agora, eu te pergunto. Quem tem uma amiga como essa que precisa de inimigo, será que ela vai voltar a ser amiga dela? Não vai, né? Não vai, pelo amor de Deus. Isso é brincadeira que se faça.